São Paulo, a Casa do Povo Paulista. Agradecemos a presença de todos e daremos início à solenidade alusiva ao 85º aniversário da juventude constitucionalista e também à solenidade de valorização de dignitários que apoiam as forças de segurança pública constituídas do Estado de São Paulo. Procederemos agora à composição da mesa de honra, que presidirá os trabalhos. Nosso anfitrião da noite e proponente desta solenidade, nosso deputado Coronel Telhada, recepcionará as demais autoridades que comporão a mesa de honra. Eu tenho a honra de convidar o ilustríssimo senhor Coronel PM Mário Conceca Ventura, presidente da Sociedade Veteranos de 32 MMDC. Eu tenho a honra de convidar o ilustríssimo senhor Tenente Coronel PM Alexander Gomes Bento, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. Eu tenho a honra de convidar o senhor soldado PM Renato Tarocco, do 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana do Interior, 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior, vencedor do prêmio Heróis Reais na categoria Bravura, representando todas as praças das forças de segurança pública do Estado de São Paulo. Tenho a honra de convidar o senhor sargento Tarcísio, secretário municipal de Agricultura, Comércio e Indústria da Estância Turística de Olímpia. Convido o senhor major Alexandre Fraga, do Hospital Militar de Área do Exército Brasileiro. E tenho a honra de também convidar o doutor Antônio Basile, presidente da Atrium Concorde. Alexandre Alexandre Alexandre, fica tudo certo. Fica tudo junto. Na hora da fala, é que fica tudo junto. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos a mais alta autoridade da mesa de honra, coronel presidente e proponente desta solenidade, o excelentíssimo senhor deputado estadual, coronel PM Telhada, proponente desta cerimônia para abertura dos trabalhos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos. Queria pedir ao mestre de cerimônia, por gentileza, ele chamou o soldado Taroco. Acho que o soldado Taroco não está presente ainda, Duarte. Então, por favor, vamos convidar outra praça para que ocupe a mesa, por favor. Pois não. O soldado Renato Taroco não está presente. Então, senhor coronel, quem o senhor... Eu passei a bola pra ele e devolveu pra mim, notaram? É ligeiro, né? Eu vou chamar um voluntário, eu gosto de voluntário. Você, voluntário, vem pra cá. Isso. Tem militar, né? Como é seu nome? Da onde? Cabo, soldado? Wilson Roberto. Soldado Nícolas do 13º Batalhão. Uma salva de palmas aí. Por favor. O Nícolas se voluntariou de imediato, todo mundo viu, né? Obrigado pela voluntariedade. Democracia, é isso. Democracia, é isso. Nossos trabalhos estão sendo abertos, serão feitas várias homenagens. Nós seguiremos primeiro o protocolo, tá? E eu peço já desculpas antecipadas, porque nós estamos com vários projetos na casa votando. Se eu tiver que me ausentar, se eu tiver que me ausentar por alguns minutos, não vão reparar, que ao lado aqui é o plenário Juscelino Kubitschek, onde são feitas as votações. E hoje tem um projeto em votação, que é o projeto 920, que se passar vai trazer muitos problemas para o funcionalismo público. que nós estamos acompanhando de perto, para que esse projeto não prospere, para que a gente vá obstruir o projeto. Então, se eu tiver que me ausentar, o Coronel Ventura assume a presidência dos trabalhos, por favor, não vão reparar na nossa ausência. Mas estamos juntos aí para o que deve é. Alfredo, prossiga. Pois não. Senhoras e senhores, antes de darmos prosseguimento, observaremos agora um minuto de silêncio em respeito aos heróis que tombaram recentemente. Convidamos a todos para que, em sinal de respeito, coloquem-se de pé para que façamos um minuto de silêncio aos heróis policiais militares que tombaram recentemente no cumprimento do dever. Quero aproveitar antes do minuto de silêncio. Hoje nós sepultamos também um amigo nosso aqui, que também é merecedor do nosso respeito, o William Mascarenhas Wolf, que ajudou muito a sociedade, tinha um carinho muito grande pelo nosso serviço e faleceu hoje aos 68 anos. Então, já que nós vamos fazer esse minuto de silêncio em homenagem a todos os policiais militares, civis, guardas civis, militares, enfim, a todos aqueles que morrem lutando pela sociedade, vamos juntar a esse pedido também de silêncio à figura do querido amigo, já saudoso amigo, o William Mascarenhas Wolf. Um minuto, por gentileza. Obrigado. 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 Execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos que permaneçam de pé em sinal de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Obrigado. 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 Oração ante a última trincheira é um texto de autoria do poeta Guilherme de Almeida. Na verdade, esse texto fala sobre o obelisco do Ibirapuera, faz referência a essa obra, e o autor conversa, ele fala também para os heróis que estão ali sepultados. É importante destacar isso para o melhor entendimento desse texto. Agora é o silêncio. É o silêncio que faz a última chamada. E é o silêncio que responde. Presente. Depois será a grande asa tutelar de São Paulo. Asa que é dia, e noite, e sangue, e estrela, e mapa, descendo petrificada sobre um sono que é vigília. E aqui ficareis, heróis mártires, plantados, firmes para sempre, neste santificado torrão de chão paulista. Para receber-vos, feriu-se ele da máxima de entre as únicas feridas na terra que nunca cicatrizam, porque delas uma imensa coisa emerge e se impõe que as eterniza. Só para o alicerce, a lavra, a sepultura e a trincheira se tem o direito de ferir a terra. E mais legítima que a ferida do alicerce, que se eterniza na casa, a dar teto para o amor, a família, a honra, a paz. Mais legítima que a ferida da lavra, que se eterniza na árvore, a dar lenho para o leito, a mesa, o cabo da enxada, a coronha do fuzil. Mais legítima que a ferida da sepultura, que se eterniza no mármore, a dar imagem para a saudade, a bênção, o consolo, a inspiração. Mais legítima que estas feridas, é a ferida da trincheira, que se eterniza na pátria, a dar a pura razão de ser, da casa, da árvore e do mármore. Este cavado trapo de terra, corpo místico de São Paulo em que ora existis com substanciados, mais que corte de alicerce, sulco de lavra, cova de sepultura, é rasgão de trincheira. E esta perene que povoais, é a nossa última trincheira. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que deu à terra o seu suor, a que deu à terra a sua lágrima, a que deu à terra o seu sangue. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que é a nossa bandeira gravada no chão, pelo branco do nosso ideal, pelo negro do nosso luto, pelo vermelho do nosso coração. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que atenta, nos vigia, a que invicta nos defende, a que eterna nos glorifica. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que não transigiu, a que não esqueceu, a que não perdoou. Esta é a trincheira que não se rendeu. Aqui, a vossa presença, que é relíquia, configura e consagra num altar para o voo até Deus da nossa fé. E, pois, ante este altar, alma de joelho, a vós rogamos, soldados santos de 32, sem armas em vossos ombros, velai por nós, sem balas na cartucheira, velai por nós, sem pão em vosso bornal, velai por nós, sem água em vosso cantil, velai por nós, sem galões de ouro no braço, velai por nós, sem medalha sobre o caque, velai por nós, sem medo no coração, velai por nós, sem sangue já pelas veias, velai por nós, sem lágrimas ainda nos olhos, velai por nós, sem sopro mais entre os lábios, velai por nós, sem nada, a não ser vós mesmos, velai por nós, sem nada, senão São Paulo, velai por nós. Senhoras e senhores, dando continuidade, teremos agora as palavras das autoridades que compõem a mesa de honra. Primeiramente, nosso presidente e anfitrião, deputado Coronel Telhado. Queria abrir a palavra primeiro às outras pessoas à mesa. Nicolas, soldado Nicolas, o senhor quer fazer uso da palavra? Major Alexandre, Coronel Alexander, está aberta a palavra. Pode ser do local mesmo. Bom, primeiramente, queria saudar aqui o nosso deputado estadual, Coronel Telhada, anfitrião desse evento que proporciona a nós esse evento, Coronel Ventura. Em nome do qual eu saúdo todos os integrantes aqui da Nessa Mesa. É uma honra estar aqui presente hoje, nesse aniversário da juventude constitucionalista. E isso é algo, como foi bem lembrado aqui agora, é algo que deve ser lembrado sempre, a história é algo muito importante, mas não devemos esquecer nossa história, a história que faz o povo sempre caminhar à frente. E, nesse momento, eu também gostaria de deixar bem frisado aqui que, assim como os nossos heróis de 32, hoje os nossos policiais militares estão diuturnamente defendendo a nossa sociedade paulista. Então, enquanto comandante do 12º Batalhão, aliado a todos os policiais que compõem aquele batalhão, tenho certeza que, assim como todos os demais batalhões e unidades da Polícia Militar, nós estamos diuturnamente protegendo a sociedade paulista, mesmo que com o sacrifício das nossas próprias vidas. Então, eu queria deixar bem marcada isso e agradeço mais uma vez a oportunidade, deputado. Muito obrigado. Doutor Antônio Basile, quer fazer outra palavra? Queria cumprimentar o deputado, o coronel Telhado, o deputado Ventura, os demais componentes dessa mesa e saudar também a presença de todos. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Basile, sargento Tarcísio, quer fazer outra palavra? Boa noite a todos, as autoridades da mesa já nominadas, a todos os heróis do cotidiano brasileiro, os policiais militares e os dignatários que vão ser homenageados hoje com as medalhas da Sociedade de Veteranos de 1932 e outras medalhas correlatas. A todos os senhores que estão sendo homenageados pelos atos que fizeram por merecer, dentro da sua vida, na farda ou na vida civil, atos esses, meritórios, e que hoje, a partir dessa homenagem, a partir da colocação da comenda nos vossos corações, que todos os senhores homenageados vão levar ao peito a medalha dos heróis de 1932, aumentando assim a responsabilidade de cada um dos senhores para com o nosso país, para com o nosso Estado, com a nossa cidade e, principalmente, com a sociedade brasileira. Então, senhores, como eu sempre digo, a homenagem é um agradecimento por tudo que os senhores já fizeram, e é um chamamento por tudo que os senhores ainda têm por fazer. Então, é uma honra para nós, da Sociedade Veteranos de 1932, poder estar aqui nessa noite de hoje, galardoando cada um dos senhores, que assim o estamos estendendo a vossas famílias, aos vossos batalhões. Os senhores estão aqui representando o batalhão que serve, a empresa que trabalha, a instituição que o senhor faz parte. Então, para nós, é uma grande honra poder fazer isso nessa noite. E agradeço ao senhor, Coronel Telhada. Nós sabemos que a jornada do senhor é tripla, muitas vezes, de manhã, à tarde, à noite. E, mesmo assim, o senhor, patrulheiro que sempre foi, faz jus à honra que merece da tropa, a todo o apoio que o senhor merece da tropa, porque o senhor tira as suas horas que poderia estar com a família, para estar aqui, homenageando aqueles que, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é um anônimo na rua. O nome do policial na rua, muito sai no BOPM, mas é esquecido pelo resto da sociedade brasileira. Então, é uma oportunidade que nós temos de honrar a cada um dos senhores que trabalham nas ruas, que fazem por merecer. Então, hoje, os senhores vão levar aos seus peitos, nos seus corações, a honra daqueles que, em 1932, morreu, para que, hoje, pudéssemos ter a Constituição do jeito que ela é. Jesus abençoe a todos. É uma honra poder fazer parte desta homenagem de hoje. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao sargento Tarcísio. Queria convidar para as suas palavras o coronel Ventura, presidente da MIMDC. Boa noite, senhoras e senhores. Minha querida Polícia Militar, nós ainda somos Força Pública, e, não é, Mendes? Nós não esquecemos da Força Pública. Aliás, o nome da Polícia Militar não pega bem, não. Em todo caso, as leis estão aí, fizeram a Polícia Militar, a gente tem que suportar. Mas, eu quero dizer aos senhores que esse ano aqui foi muito, muito difícil. Nós fizemos 321 eventos, percorremos São Paulo todo, e fomos para vários estados, Campo Grande, Rio de Janeiro, e Curitiba, onde nós temos a Associação Paranaense e MIMDC. E, nessas andanças por aí, a gente percebe a insatisfação nossa com os nossos parcos vencimentos. É uma vergonha, deputado, nós passarmos quatro anos sem termos um aumento. Um aumento, não digo aumento, mas sim reajuste. Não é aumento de nada, é um reajuste. E alguns soldados se suicidaram por causa disso. Se levaram ao tempo de perder a vida por causa dessa safadeza que está acontecendo e não dá o aumento, o reajuste necessário para os senhores. Isso eu tenho ouvido falar em todos os rincões de São Paulo. Isso pode criar algo muito grave, deputado. Esse descontentamento pode levar à tragédia até, como alguns se suicidaram. Então, eu quero parabenizar os senhores por estarem aqui essa noite. Eu não dormi essa noite. Às 23h30, eu recebi a notícia da morte do nosso William Mascarinhas e ele simplesmente descansou, porque o sofrimento dele foi enorme. No 9 de julho, aqui na Assembleia, ele teve um infarto e foi para o Dante Pazanese. Depois, ele teve uma contratura muscular e, durante alguns meses, dormia sentado. E, no dia 23 de outubro, foi levado para o Hospital São Paulo com inflamação na coluna. Ou ele operava ou ia ficar paraplégio. E ele tinha um quadro coronário difícil. Então, se optou pela operação. A operação foi coronada de sucesso, mas surgiram complicações. Rins não funcionaram mais. O pulmão não estava podendo respirar. Fizeram uma traqueostomia. E ele, então, descansou na noite de ontem. Eu quero agradecer à Polícia Militar, porque nós tivemos batedores, tivemos o bombeiro, tivemos o trânsito, tivemos o helicóptero Área 1, todos nessa procura de ajudar o herói que tinha falecido. Não só quero falar do William, mas o William representa todos aqueles que morreram em 1932. E me passa pela cabeça alguns pós-revolução que vieram sem o pé, vieram sem o braço, e as famílias que padeceram sem dinheiro para sustentar a família. Então, nós tivemos as casas que aconteceram aí procurando ajudar aqueles desistosos que perderam a Revolução. Mas hoje, passados 85 anos, esse movimento de 1932 está mais vivo do que nunca, porque em 1932 havia honestidade, havia civismo, havia ética, e hoje o Brasil não tem mais nada disso. Hoje nós estamos corrompidos pelos poderes legislativos, executivos e judiciários. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas eu queria que o senhor pensasse na família. A família está sendo destruída, nós não temos mais família. E Rui Barbosa dizia que a pátria é a família amplificada. Se nós não tivermos família, nós não teremos pátria. Vocês precisam pensar nisso. É a minha revolta, eu me sinto muito magoado em viver no Brasil de hoje. Eu preferia ter vivido no Brasil de 1932. Obrigado. Bom, quero agradecer a presença de todos, em especial dos que serão homenageados aqui nessa data, aos seus familiares, pela presença, é muito importante a presença de todos os familiares. Quero citar a presença aqui também de alguns amigos, do Tenente Dirceu, presidente da Aspo Mil. Obrigado, viu, Dirceu, pela presença. A Luciana Guerra também sempre nos apoiando aqui. Luciana, muito obrigado. Coronel Mendes, comandante, muito obrigado. O Jantalha também sempre gentilmente e voluntariamente nos acompanhando aqui. Obrigado. A minha filha Juliana também, que está sempre em serviço voluntário aqui conosco. a Dóris, as meninas aí que estão sempre fazendo o seu serviço aí também, de coração e voluntário. Dizer a vocês que nós, nessa casa aqui, estamos numa batalha constante, procurando melhorar a situação, não só das forças de segurança, mas de todo o Estado. Infelizmente, nós chegamos aonde chegamos no Brasil por culpa nossa, por culpa da população, que deixou e votou, e muito cretino, e agora está reclamando, mas esqueceu quem pôs os cretinos lá, foi a própria população. Então, nós só temos um jeito de reverter essa situação, que é votando em pessoas que realmente trabalhem pela população, trabalhem pela segurança, pela educação, pela saúde. Então, eu vejo uma coisa de um modo diferente, eu não vou ficar reclamando aqui, não. Eu vejo as coisas com muita esperança de mudança. Eu acho que toda a história da humanidade, ela passou por bons e maus momentos. O Brasil é um país tranquilo, que nunca teve grandes acidentes naturais, nunca houve, nunca aconteceram grandes guerras aqui, só que, infelizmente, o povo acabou deitando em berço esplêndido, que fala no nosso hino nacional, e dormiu em berço esplêndido. E aconteceu isso que está acontecendo agora. Mas eu vejo com muita vontade de mudar o nosso futuro. Se eu não visse com essa vontade de mudar, eu não estaria aqui. Como o Tarcísio mesmo falou, eu estaria em casa agora, não estaria aqui, oito, quase nove horas da noite, ainda com votação rolando, e a gente acreditando na melhoria da sociedade, sim. Eu acredito que a gente, trabalhando e valorizando, nós vamos melhorar a nossa sociedade. E consito aos senhores e senhoras que se unam a nós nessa luta por melhoria, na valorização da família, da valorização da sociedade, da escola, do civismo. A mudança começa a cada um dos senhores e senhoras aqui. Cada um dos senhores na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Cada um de vocês começa essa mudança. Começa essa mudança. Eu tenho ouvido muita reclamação. Perdoe, comandante, eu discordo do senhor quando a gente fala que os suicídios são em decorrência disso. Eu não concordo. Infelizmente, sempre aconteceu isso. Eu acho que realmente uma pessoa, eu já vi, infelizmente, policial se matar por causa disso. Mas eu também entendo que nós temos que ter a cabeça no lugar. Por isso que nós estamos fardados e lutando pela população. Por isso que todos nós somos voluntários aqui. Eu entendo que nessa hora nós temos que chamar a atenção, porque a polícia, a polícia do... Eu lembro quando eu era moleque, meu pai fazia bico fardado no Chacrinha à noite para comprar um frango no domingo. Então, a situação que nós passamos, infelizmente, não é uma situação nova. Já tivemos situações piores. Nós lembramos aqui, quando a gente tinha 83, 84, quando eu era recém formado na academia, que nós não tínhamos nem pneu para rodar nas viaturas. E o Maluf prega que ele pisa a rota na rua, que é uma grande mentira. Então, eu acho que nós temos que acreditar no melhor. Nós estamos ganhando mal? Estamos ganhando uma porcaria. Mas, para a gente melhorar esse salário, é necessário que a gente queira melhorar esse salário. É necessário que a gente se una para melhorar esse salário. É necessário que a gente atenda melhor a população ainda. Porque a população que está na rua são nossas mães, esposas, maridos das policiais, filhos e filhas. Então, nós temos aqui agora, nesse momento de crise, se apresentar realmente com toda a disciplina e hierarquia que nós aprendemos. Eu vejo muita reclamação aqui, isso me incomoda. Esses grupos que só ficam xingando e xingando, mas não apresentam a solução. Nós estamos trabalhando para uma solução. E é assim que vocês têm que fazer também, trabalhar para uma solução. Enquanto essa solução não chega, vamos trabalhar nos nossos batalhões, nas nossas viaturas, atendendo o cidadão da melhor maneira. Está difícil? Está. Mas sempre foi difícil. E sempre nós enfrentamos a dificuldade. Sendo baleado, respondendo o processo. Eu duvido que alguém tenha muito mais processo do que a gente tem aqui. Processo é mato na minha carreira. E nós nunca desanimamos. Então, eu não aceito desânimo, eu não aceito que nós temos que levantar a cabeça e enfrentar esse inimigo, seja quem for esse inimigo. Nós não temos medo disso. Nós fomos formados para isso. Nós fomos forjados para isso. Se na diversidade a gente abaixar a cabeça, quem vai defender a população na rua? Quem vai defender a população contra o crime? Contra esses terríveis marginais armados de fuzil hoje? Somos nós, a polícia militar, as forças armadas, as guardas municipais, todas as forças de segurança. Há um complô muito grande contra nós no Brasil. E nós não devemos entrar nesse complô. Porque o que eles querem é justamente desestabilizar as polícias militares e as forças armadas. Porque desestabilizando a disciplina, nós acabamos com a segurança no Estado. Ninguém percebeu isso ainda. O pessoal não vê que está embarcando numa errada aí. Então, senhores e senhoras, põe a mão na consciência. Eu sempre falo e repito, todos nós somos voluntários aqui. Todos nós batalhamos para ingressar na nossa carreira. Então, vamos valorizar essa carreira. Esse final de semana, né, Luciana, teve duas mil vagas? 2.300 vagas de soldado para 110 mil candidatos. Uma peneira para ingressar na polícia militar. E a pessoa ingressa aqui e não dá valor. Então, senhores e senhoras, vamos levantar a cabeça. Vamos batalhar. Vamos exigir. Vamos trabalhar. Não vamos aceitar o que estão querendo impor em cima da gente. Uma pecha de desordem, uma pecha de indisciplina, uma pecha de desunião. É uma coisa que eu não aceito e jamais aceitarei. Eu estou fazendo a minha parte e com quase, dia 29 de janeiro, eu e o coronel Zé Paulo completaremos 39 anos de polícia militar. O coronel tem muito mais anos que eu, o coronel Mendes tem muito mais anos que eu, deve ter alguns policiais veteranos aqui com mais tempo, mas nós, no meu caso específico, 39 anos. E eu não vou esmorecer e não vou baixar a cabeça. E quero que os senhores estejam juntos conosco. Vamos parar de ver o lado negativo das coisas. Nós só vamos vencer se nós nos mantivermos unidos e disciplinados. E disciplinados. A indisciplina vai gerar a extinção da nossa corporação. E é o que muita gente quer. Comecem, prestem atenção nas coisas que estão acontecendo. É imprensa, é WhatsApp, é Facebook, são pessoas que vêm citar a tropa com indisciplina. Nós não podemos aceitar isso. Temos que mudar, reavaliar, sim. Temos que valorizar, sim. Mas dentro do que nós aprendemos, desde o primeiro dia que ingressamos na polícia militar. Estejam conosco nessa luta. Porque se nós quisermos manter os ideais de 32 elevados, isso que eu falei aqui é condição sine qua non para que se fiquem elevados. Então, hoje aqui serão homenageadas várias pessoas, policiais militares, civis, pessoas que se destacaram nas suas atividades. Os policiais que foram homenageados aqui não esqueçam de, ao final, pegarem os complementos da medalha, não só os complementos, como o diploma da medalha, para que depois encaminhem aos seus comandantes para que constem nos assentamentos. Quero dizer da nossa alegria de poder receber a todos aqui. E dizer a todos muito obrigado pelo que têm feito. Eu gostaria muito que essa condecoração estivesse partindo de dentro da polícia militar. Mas, infelizmente, a polícia militar é falha em reconhecer o valor dos seus homens. Nós temos aqui policiais que se arriscaram, alguns que quase, quase se prejudicaram, não só na liberdade, como na parte física. Então, todos os senhores que estão sendo homenageados, as senhoras que estão sendo homenageadas, é porque realmente o merecem. Parabéns a todos, indistintamente. Eu vou pedir para que o Alfredo proceda à chamada das pessoas que serão agraciadas. Quando ele chamar, vamos deixar as palmas para o final, então ele vai chamando, as pessoas vão se posicionando aqui, à frente, voltadas para o público. Nós faremos a outorga das condecorações, os familiares que estiverem, quiserem vir e também tirar fotografia, vamos fazer isso de modo que consigamos fazer isso com um certo controle, para que todos possam tirar as fotografias. E, ao final, na hora que todos estiverem condecorados, nós faremos a salva de palmas. Ok? Alguma lembrança? Alguma lembrança? Então, é isso. Vamos às condecorações. Muito obrigado pela presença de todos. Cerimonial, prossiga. Obrigado, deputado Coronel Telhada. Senhoras e senhores, antes de chamar os primeiros agraciados, vou fazer aqui um registro, deputado Coronel Telhada, até a pedido do nosso deputado Capês. Nós temos hoje aqui presente o doutor José Olinto Toledo, que é bisneto do governador Pedro de Toledo, o chefe civil, comandante máximo civil, da nossa Revolução Constitucionalista. Então, muito obrigado pela presença, doutor José Olinto Toledo. Também, antes de fazer um rápido registro aqui, gostaríamos de fazer um agradecimento ao jornal Foco Policial, impresso pelo curso Palestra Gratuita, dos nossos amigos, Luciano e Ligieri, e informar, esse aqui é o nosso jornal, que também nos apoia, e que a partir de sexta-feira, no site do curso Palestra Gratuita, estará disponibilizadas as fotos desse evento. E gostaríamos também de agradecer ao outro jornal, o Jornal Honra, ao Mérito e à sua equipe, aqui representado pela sua presidente, a jornalista Rosana Cunha, que está hoje aqui também conosco, também agradecer a participação, o apoio deles, e também as fotos desse evento, dessa solenidade, também serão disponibilizadas na página do jornal. Então, agradecendo aos jornais. Muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos dar então início à nossa outorga de condecorações. Primeira chamada, eu tenho a honra de convidar o ilustríssimo senhor major PM Alexandre Cândido de Lima, do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Tenho a honra de convidar o senhor capitão PM Marcelo Eliano Leite, também do 20º BPMI. Tenho a honra de convidar o primeiro tenente, a primeiro tenente PM Yolanda Sobral de Luna. Tenho a honra de convidar o senhor primeiro tenente, a senhora primeiro tenente PM Carolina Oc Setani. Tenho a honra de convidar a senhora primeiro tenente PM Bianca Bertoco, da Silva Santos, da Escola Superior de Soldados. Tenho a honra de convidar a senhora segundo tenente PM, Driele Rezende Mingarino, do CAEP, do CPA do M1. Tenho a honra de convidar o senhor subtenente PM André Luiz dos Santos, do 20 BPMI. Tenho a honra de convidar o senhor primeiro sargento, Cláudio Eduardo Giacom, da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça. Convido a senhora cabo-PM Shirley Ramos Ferreira, do 1º GB. Convido a senhora cabo-PM Marli Aparecida dos Santos, do 20 BPMI. Convido a cabo-PM Jamil Nunes, também do 20 BPMI. Convido a cabo-PM Camila Nardi Moreira, também do 20 BPMI. Convido a cabo-PM Edson Xavier dos Santos, também do 20 BPMI. Convido a cabo-PM William Vianney Carvalho Medeiros, do 20 BPMI. Convido o soldado-PM Carlos Modesto Júnior, do 20 BPMI. A soldado-PM Flávia Lopes Stigliano, do 24 BPMI. A soldado-PM Juliana Alves de Macedo, 3ª Companhia, do 51 BPMI. Soldado-PM Aline Paula Cruz de Souza, do 3º GB. Soldado-PM Silvia Graziele Damião Camargo, do 50 BPMI. Soldado-PM Damaris Malaquias Soares da Silva, da Escola Superior de Soldados. Soldado-PM Tayane Silva de Oliveira, da Escola Superior de Soldados. Soldado-PM Raquel Machado Serra, 2ª Companhia, do 11º BPMI. E a soldado-PM Luciana Carolina Brito, do 2º BP Choque. Para fazer a impostação das insígnias, convido o nosso presidente, deputado Coronel Telhada, acompanhado... Parece que tem um vídeo para passar aí, né? Ah, sim. Deixa eu chegar os demais policiais. Estão todos aí? Estão todos aí? Sim? Tem um vídeo para passar, né? Vamos passar o primeiro vídeo, por favor. Litoral Norte, a maior reserva de mata atlântica do planeta, polo turístico, comercial e de pesca. Para garantir a segurança de sua população e turistas que visitam as nossas praias, temos o 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, responsável pela segurança nos municípios de São Sebastião. Ilha Bela, Caraguatatuba, Iubatuba, Muito prazer. Muito prazer. Nós somos o 20º Batalhão da Polícia Militar do Interior. São homens e mulheres assim que cuidam da segurança de mais de 300 mil habitantes em todo o litoral norte. Através de reuniões e planejamento, as metas são desdobradas em planos de ações para atingir os anseios da população com nossos programas de policiamento. Vamos conhecê-los. Temos a Rádio Patrulha, esta sempre atenta para as ocorrências do 190 ou solicitação da nossa população. O policiamento com bicicletas é utilizado para patrulhar a horda de nossas praias, praças e área comercial. As equipes da Rucam, rondas ostensivas com apoio de motocicletas, possuem maior agilidade e atuam nos corredores com grande fluxo de veículos e em nossas praias. A Base Comunitária Móvel atua em locais com grande público, como praças, eventos e em nossas praias. A Força Tática são equipes especializadas com treinamentos específicos que apoiam as demais modalidades de policiamento e atuam em ocorrências de gravidade. O helicóptero Águia da Polícia Militar é nosso apoio aéreo, realizando patrulhamento e salvamento em nossas praias, principalmente na Operação Verão. Com boa gestão, a Polícia Militar e as Prefeituras em parcerias oferecem à população o convênio da Atividade Delegada, que aumenta o número de policiais militares e viaturas nas ruas do nosso litoral norte. Os vídeos monitoramento, outra parceria da Polícia Militar com as Prefeituras, permite a ampliação da segurança pública, reduzindo os indicadores criminais nas áreas de interesse de segurança pública. E para lidar com o imprevisível, é preciso muito treinamento e atualizações de forma contínua, com foco em atender com profissionalismo as demandas da população. E também, todos os policiais militares passam regularmente por inspeções médicas, odontológicas, psicosocial, treinamento físico e aulas de artes marciais. E pensando em atender com qualidade nossos turistas estrangeiros, o batalhão possui sinalizações e folders com dicas de segurança nos idiomas em inglês e espanhol. E pensando no bem-estar da comunidade, temos o projeto Vizinhança Solidária, que tem por objetivo uma aproximação entre os vizinhos, de forma que ambos vigiem a residência um do outro, com apoio da Polícia Militar, diminuindo os roubos e furtos a residências. O PROERD, Programa de Resistência às Drogas e à Violência, prepara nossas crianças para um futuro melhor, com cidadania e longe das drogas e da violência. O projeto Busca Pé atende cerca de 120 crianças, fruto da parceria da Polícia Militar com a comunidade, e oferece na base da Polícia Militar de Boiçucanga, aulas de gastronomia e diversos esportes para as crianças da comunidade. Esse é o 20º Batalhão da Polícia Militar do Interior, formado por homens e mulheres, mas acima de tudo, por pessoas que acreditam em um ideal. Por isso, conte conosco, 20º Batalhão da Polícia Militar do Interior, com foco em uma gestão pela excelência da qualidade, a serviço da cidadania e proteção do litoral norte. Muito bem. Obrigado. Eu queria informar que esse vídeo foi passado, porque nós temos alguns policiais do 20BPMI, que estão sendo homenageados, mas eu estou aqui ao lado com o sargento Giacom, e eu queria que ele explicasse aos senhores e senhoras o porquê essas jovens policiais estão sendo homenageadas, porque ele é o técnico do... Enfim, Giacom, por favor, explique o que aconteceu. Bom, senhoras e senhores, boa noite. Saúdo a todos da mesa, com permissão do coronel. Explicar para os senhores que no mês de outubro nós estivemos na Holanda, na cidade de Grenlo, e disputamos lá o WePist 2017. São jogos mundiais de polícia, indoor, na modalidade de futebol de salão. E as meninas à frente, nos seus horários de folga, participaram de treinamentos na Escola de Educação Física, e em alguns outros festivais que nós participamos aqui no Brasil, e nós fomos até a Holanda para participar desse torneio, e tivemos a melhor campanha na fase de classificação. Conseguimos uma campanha lá que nenhum time tinha conseguido igualar até então, e nas oitavas de finais, estávamos vencendo o jogo, e faltando cerca de três minutos, tivemos um pênalti lá a nosso desfavor, um pênalti suspeitoso, vamos assim dizer, mas foi empate, e nas cobranças de pênalti, infelizmente, nós fomos desclassificados. Mas foi uma campanha aí muito bacana, uma coisa adversa aí a nossa função, mas na qual nós representamos aí a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também o nosso Estado e o Brasil, nesses Jogos Mundiais de Polícia que esteve na Holanda. Então eu quero aqui, eu pedi para o Sargento Jacom, alguma das oficiais estavam juntos também? A senhora, estavam as duas? Parabéns aí, viu meninas? Parabéns aí. Eu parabenizar os policiais do 20 Batalhão e as oficiais e praças aqui, desse time, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mano, eu fui campeão, mas não é só o campeão que tem que ser homenageado, são aqueles que lutam, são aqueles que se apresentam a todas as senhoras e ao Sargento também, que foi o único homem que foi no grupo, porque eu vi. Parabéns aí pela representação, parabéns Luciana pela indicação também, foi muito válida essa indicação. Eu convido o Coronel Ventura, convido o Coronel Alexander, é isso o Coronel? Bento, perdão, Coronel Bento, o Major Alexandre, para que nos acompanhe na impostação das condecorações, e o Coronel Mendes também, por gentileza. Tenente Coronel Xavier também, quem quer? Coronel Xavier, nos acompanhe por favor. 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 Tchau, tchau. 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 Parabenizando todos os agraciados, convidamos a que retornem aos seus locais de origem. Senhoras e senhores, dando sequência à nossa entrega de honrarias, eu tenho a honra de convidar o excelentíssimo doutor Bruno Apolônio, presidente da Real Segurança. Tenho a honra de convidar o senhor engenheiro Antônio Basile, presidente da Atrium Concorde. Tenho a honra de convidar o senhor coronel PM Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veteranese 32, MMDC. Tenho a honra de convidar o senhor coronel PM Antônio Carlos Mendes, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Veteranese 32. Tenho a honra de convidar o doutor Kleber Coelho, doutor Kleber Menezes Coelho Jr., presidente do Grupo Bem Brás. Tenho a honra de convidar o doutor André Moraes Veleda, presidente da Moraes Veleda, gerenciadora de risco. Tenho a honra de convidar o doutor Alberto Jabur, fiscal de rendas da Fazenda do Estado de São Paulo. Tenho a honra de convidar o senhor Julinho Ramos, ex-vereador de Catanduva e diretor para o interior da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. Tenho a honra de convidar o doutor Flávio Scottaiti Ruggiero, deputado federal suplente. Tenho a honra de convidar o ilustríssimo tenente coronel PM Alexander Gomes Bento, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Tenho a honra de convidar o senhor Major PM Wagner Evaristo Wenceslau, subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. E também convido o senhor Capitão PM Daniel Kumai, comandante de companhia do 12º BPMM. Para a imposição das insígnias, convido o nosso presidente, deputado coronel Telhada. Agora, para apresentar a vocês meu neto mais novo aqui. Opa, o João. Futuro policial militar, hein? Convidar o nosso Major Alexandre Fraga, do Hospital Militar Diária, por favor, Major, para também fazer a imposição das insígnias. Convido o nosso Sargento Tarcísio, secretário municipal da Estância Turística de Olímpia, também, para ajudar na imposição das insígnias. Terceira leva. Obrigado. 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 Solicito. Solicito que as autoridades retornem aos locais. Clóvis, posso prosseguir? Solicito que as autoridades retornem aos seus locais para prosseguirmos no evento. Por gentileza. Obrigado, senhores. Dando continuidade, senhoras e senhores. Por favor. Solicito que as autoridades retornem à mesa para que nós possamos prosseguir no evento. Por gentileza, coronel Ventura. Sargento Tarcísio Eu queria, antes de prosseguir, eu queria, nas minhas palavras, eu esqueci de fazer um pronunciamento Hoje eu convidei o soldado Nicolas para estar à mesa Ele está até acanhado lá, um pouco assustado Mas eu sempre faço questão de trazer à nossa mesa de autoridades Uma praça da Polícia Militar, um sargento, um cabo, um soldado Como forma de dizer, viu Nicolas, não é à toa que você está aqui não, viu Você está representando todos os soldados, cabos e sargentos da Polícia Militar Por quem nós temos grande estima e consideração Porque são a nossa base, a nossa espinha dorsal Aqueles que, fora os oficiais que estão à rua também Mas é a grande massa de cabos, soldados e sargentos Que levam a nossa Polícia Militar à frente nas suas missões, no atendimento de ocorrências Tem vários bombeiros aqui que eu estou vendo também Então, se nós não tivermos uma tropa comprometida e aguerrida como os senhores Nós jamais conseguiríamos desempenhar nossas funções Por isso é que hoje aqui, o soldado Nicolas do 23 Do 13, do 13 BPMM, um batalhão no centro de São Paulo Hoje o soldado Nicolas representa todos os senhores e senhoras aqui Junto à nossa mesa de autoridades E na próxima entrega eu queria que o senhor acompanhasse, por favor Eu me perdoe, eu vi o senhor sentado aí, mas nos acompanhe na entrega de condecorações Por favor Eu vou pedir cinco minutos que eu vou ter que ir ao plenário O coronel Ventura vai assumir a presidência Por favor, prossiga na chamada Muito obrigado Tenho a honra, dando prosseguimento, tenho a honra de convidar O ilustríssimo senhor tenente-coronel PM Fernando Xavier Pinto, comandante do 29 BPMI Tenho a honra de convidar o senhor major PM Rodolfo José Rolim Potenza, subcomandante do 29 BPMI Tenho a honra de convidar o senhor major PM Luiz Fernando Alves, da Assessoria Policial Militar da SSP Tenho a honra de convidar o senhor major do Exército Brasileiro Alexandre Vieira Fraga Do Hospital Militar de Área, do Exército Brasileiro Tenho a honra de convidar a doutora Isabela Teodoro, advogada empresária Tenho a honra de convidar o doutor Jorge Alves de Arruda, empresário Tenho a honra de convidar o senhor Fernando Yoshio Matsumura Tenho a honra de convidar o doutor Fábio Paniose, advogado Convido o doutor Pedro Paniose, também advogado Tenho a honra de convidar o senhor Messias Cândido da Silva, ex-prefeito de Cajamar Convido o doutor Aluísio Milen de Matos Júnior, médico Convido o capitão PM Fábio Luiz Poletti, comandante da Companhia de Força Tática do 50º BPMM Convido o capitão PM Carlos Alberto Melo e Silva, comandante da Primeira Companhia do 49 BPMM Convido o doutor Arsenio Rodrigues da Silva, advogado, procurador do Estado Convido o capitão PM Emerson Sobral, do Litoral Sul Convido o capitão PM Danilo Salen, comandante da Terceira Companhia do 26 BPMM Convido o cabo PM Tony Cristian Serqueira Convido o cabo PM Diogo Rufino Franco da Silva, da Segunda Companhia do 2 de Ouro Convido o soldado PM Wilson Nachi de Sales, da Companhia do Cepetran E convido o doutor José Ernesto Servidei, empresário Para fazer a imposição das insígnias Convido o coronel PM Mário Fonseca Ventura E todos os componentes da mesa de honra O coronel andalista família O coronel andalistaseen A CIDADE NO BRASIL 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 BPMN CIDADE NO BRASIL 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 O verói com a luta feita, firma a sua transição, em todas as mãos do direito e a pátria no coração. Marcemos cheios de glória, com nós com marcha a vitória. Marcemos cheios de glória, com nós com marcha a vitória. Marcemos cheios de glória. 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 Parabenizando os agraciados, convidamos a que retornem aos seus locais de origem. Marcemos cheios de glória. Marcemos cheios de glória. Marcemos cheios de glória. Marcemos cheios de glória. Convido o soldado PM Diego Rezag Dias, da 1ª Companhia, também do 26BPMI Convido o Sr. 2º Tenente PM Gustavo Henrique Botelho, do 13º BPMM Convido o Sr. 2º Sargento PM José Zenildo Gonçalves Leite, do 13º BPMM Convido a cabo PM Rosiane da Silva Bezerra, do 13º BPMM Convido o soldado PM Sandro José de Souza, do 13º BPMM Convido o soldado PM Teixeira Bittencourt, do 13º BPMM Convido o soldado PM João Paulo Ferreira Silva, do 13º BPMM Convido o soldado PM Roberto dos Santos Rocha, do 13º BPMM Convido o soldado PM Joelmir dos Santos Silva, do 13º BPMM Soldado PM Edson Lourenço Gomes da Silva, também do 13º BPMM Soldado PM Douglas Pereira Miguel, do 13º BPMM Soldado PM Nicolas Yamoto da Fonseca Buzic, do 13º BPMM E também o soldado PM Sidney Rafael Moura, do 13º BPMM Eu quero pedir um minutinho de atenção, licença, aos que já estão aqui à frente Que o soldado Nicolas, ele pediu para fazer uso da palavra Que aquela hora que eu ofereci, ele não teve oportunidade de falar Ele queria falar alguma coisa ao senhor Então eu queria, por gentileza, que os senhores abrissem um pouquinho à frente Para que ele aparecesse E que prestassem atenção no que ele vai falar, por favor Soldado Nicolas, por favor Primeiramente, coronel, eu gostaria de agradecer o senhor Por ter me convidado à minha mesa E, como representante de todas as praças Eu queria agradecer o senhor pela honraria Que está sendo prestado a todos nós E, pessoalmente, ao Terente Botelho Sem a indicação dele, eu não estaria aqui hoje Muito obrigado Muito obrigado, senhor Obrigado a todos Obrigado Solicito que se posicionem novamente Para a entrega de condecorações Solicito às autoridades à mesa Para que nos acompanhem na entrega de condecorações Solicito às autoridades Solicito às autoridades à mesa Para que nos acompanhem na entrega de condecorações Solicito às autoridades à mesa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?